Ok, senhores, mais um dia dos grandes minigames de Porquim.br Hoje é um grande dia Bom, senhores, venham aqui Por gentileza, deem o TP aqui, os senhores que tem a possibilidade de assim eu fazê-lo Essa mancada aqui é muito conhecida, não sei se vocês conhecem, tá bom? É queda livre? É queda livre? Vai ser aquela A queda livre, realmente Vai ser a queda livre Olha que interessante, olha que interessante isso aqui E agora, olha que... Não, eu achei isso, que inteligente Que inteligente, que inteligente, não? Olha que curioso, olha que curioso, olha que curioso Nem dá pra perceber qual é o verdadeiro, só que aí que tá o ponto Cara, de cima, cara, de cima realmente Cara, de cima real, não dá pra saber qual é o verdadeiro, cara 3, 2, 1 E abre E já fecha, e já fecha Fechei, fechei, fechei Nossa, lagou tudo Nossa, teve muita galera que morreu Meu Deus Meu Deus Meu Deus, lagou muito E teve muita galera que morreu ainda Meu Deus, teve muita gente que morreu, velho Nossa Mano, em uma queda, os caras já ripou tudo Meus amigos, que que é isso? Que isso, velho Que isso, que isso? Bom, sobrou aqui a galera Sobrou uma galera Sobrou uma galera, cara Aqui Bedrock Mano Esse cara é um gênio Esse cara é um gênio Um gênio Um gênio É aí que está o ponto, meus amigos É aí que vai estar o ponto Barra give Arroba a Vamos dar, primeiramente Fala uma madeira interessante Uma madeira interessante Uma madeira interessante Black Lug Granito Vai ganhar Todo mundo É madeira É realmente madeira Todo mundo vai ganhar Dez granito Os senhores têm uma missão Eu levarei o nosso homem para cá Este homem Bedrock O homem Bedrock Deverá ser o homem Que vai estar protegido Este homem Bedrock Deve ser protegido E vai funcionar da seguinte forma Eu não quero Que ninguém Mate O Luquinha Por isso os senhores têm um dever Os senhores têm um dever Os senhores têm um dever Protejam este homem Protejam este homem Protejam este homem Porque algumas outras pessoas Receberão espada De Dinamantes Justo, justo, justo Justo, justo, justo Proteja ele com algumas itens Aqui Estou trocando umas espadas aleatórias Em locais aleatórios Aqui na água vai ter espada F Caiu Ok E se este homem morrer A culpa será do senhor Que coisa maravilhosa Redzenberry Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Você não está vendo isso? Que bonito Estão protegendo o homem Bedrock Estão protegendo o homem Bedrock Os caras protegeram o homem Bedrock Ele está muito protegido aqui Me parece que agora Me parece que agora, senhores A gente deveria trabalhar agora Com a pacificidade O homem Bedrock está protegido? Está Então vamos começar a nossa sociedade Não, 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 não Uh, sociedade Uma coisa muito boa Justo, justo Vamos começar a nossa sociedade Farei um teste Faria um teste apenas Hum, quem? Não, calma Faria um teste Faria um teste Faria um teste Ok, ok, ok Ok O último teste Eu tenho nomes Não, não, não Calma Tenho nomes Redzenberry O senhor tem nomes? O senhor tem nomes? Eu tenho nomes Tudo bem Aqui está Ok Não, calma Deixa eu ver Interessante O povo aprende O povo aprende O povo aprende rápido O povo aprende rápido Está aqui Para quem quiser as árvores Está aí Que povo Entendeu? Justo, justo, justo O que? Homens com espadas Estão falando Olha isso O homem com espadas Se apossou da madeira Senhores, deixa ali Algumas pedras aqui Para os senhores, tá bom? Algumas pedras aqui Tranquilas não, Red? Tranquilas Material aqui Justo, justo, justo Me parece que agora Nossa sociedade Senhor Redzenberry Nós precisamos de um policial Hum Policial Quem tem cara de policial? Quem merece Receber Cara Vem cá Já achei Mano, eu acho que Calma aí Eu tenho um suposto Cara, esse homem Vem aqui Cara, esse homem Este homem Que? Ele que é isso? Que é isso? Bote o seu traje Meu amigo O homem é um tempário E ao mesmo tempo O cara é moderno O cara é incrível Qual é o nome dele? Vai ser o Olhos Seja meus olhos Olhos Será o primeiro homem A receber um funederite Que é isso? Ele tem outra cara? Ele é um duas caras Ele é um homem Que homem é esse? Ele tem olhos em lugar Que ninguém pode ver Então, isso é perigo Cara, esse comentário Foi um pouco estranho Mas isso aí É um comentário interessante Esse homem é interessante Eu acho interessante Redzenberry Este homem Está com um gigantesco poder Redzenberry Senhorai Você a partir de agora Deve preservar Este mundo Vamos lá No topo mais alto Haverá comida para os senhores Ou seja Só vai conseguir pegar comida O homem Que foi atrás das pedras Que foi atrás da madeira Já tem primeiras movimentações Aqui, ó Movimentação Abaixo? Aham Olha o Cris Animações O que é isso? O Cris Animações Ele está muito animado Cris Animações Ainda tem comida Vamos ver Nossa, os caras estão chegando Nossa, os caras estão chegando E o que é isso? O Loleta desceu um sarrafo No outro cara Que está descendo Enquanto isso O Cris Animações Está pegando tudo Quanto é comida O Cris Animações Eu diria que é um milionário Do servidor no momento É um milionário É um milionário Ele tem comida Sim, sim, sim Justo, justo, justo Meu Deus Olha o Moleta Olha o Moleta Como vem E olha embaixo do Moleta Como vem também Olha o Truta Olha o Truta Ele usa a mão esquerda Esse cara é muito bom Meu amigo Usando a mão Meu amigo O Truta Olha o Truta e o Moleta O Truta e o Moleta O Truta vai comer o Moleta de jeito Meu amigo F Não O que que é isso O que que é isso Meu amigo Meu amigo O primeiro assassinato do servidor O primeiro crime de Moleta Meu amigo O que é isso Outro crime Ele não para Ele não para É o time R Ele não para E a comida vai acabar Cris Animações Está pegando todo tipo de comida O Moleta imparável O Moleta está imparável Meus amigos O que que é isso, cara Meu amigo Olha o Cris Ele está distribuindo pão Ele está jogando pão Ele está jogando pão Ele está jogando pão Meu amigo Cris O que que é isso Ele está jogando pão Meu Deus Meu Cris Oh my God Oh my God E o Moleta Meu amigo Cadê o policial Cadê o policial O policial Ele arrumou um ajudante Olha o Guba louco O policial aqui O Guba louco Meu amigo O policial Tem que dar coisa para ele Tem que dar coisa para ele Policial Aqui está Toma um pack de bloco Aqui está Todos quantos blocos você quer Policial Será que ele vai conseguir Parar a Moleta O criminoso Meu amigo A Moleta está sendo criminoso Será que ele vai matar O Cris animações Meu Deus Ele vai matar o Cris animações Meu Deus Olha como vem embaixo O Olhos Meu amigo É o Trim 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 Ele nem processou a madeira Ele não quer saber Ele nem quer saber Ele nem processou Meu amigo O que vai acontecer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É o Olhos Meu Deus É o Olhos E ele joga pão para o céu Cris Animations O cara agradece com o pão Meus amigos Cris Animations agora Me parece Cris Animations E mensagens Deixa eu ouvir Fui morto Acredito na fuga do Luquinhas Que está preso até hoje Ô porquinho Espera Porco ele está aqui aí Arrufa Nossa graças a Deus Porco Não sai daqui não Não sai daqui não Luquinhas O que? O que? Ah tá Nossa o cara só Meu Deus O cara Este homem salvou Este homem salvou Este homem salvou Luquinha Este homem salvou Luquinha Olá Ô Luquinha Obrigado Obrigado Meu amigo Meu amigo O que você ia falar Brekweb O que você ia falar Brekweb Dá TP em mim Vê o que você acha disso Barra TP Brekweb Brekweb Brekweb? O Brekweb fez construções online Brekweb? Ó Tô marcando seta aqui pessoal Vem 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 Falendo um bloco de ferro Meu amigo Brekweb O senhor é um gênio O senhor é um gênio Brekweb Mas o cara não tinha uma picareta Aí o cara tá sendo um animal É Ó o TK Ó o TKK E aí você chegou E aí cadê a picareta E aí cadê a picareta E aí cadê a picareta Onde é que tá a picareta Eu te respondo Onde tá a picareta Eu não sei Ó o cara tomando banho Ele tá tomando uma ducha Ele tá no momento dele Ele tá no momento dele Ele tá aqui na sua privacidade Eu achei interessante isso aí Eu achei interessante Gostei Porco, denúncias Que denúncias Dá TP Olha o que que realizaram aqui no canto Cara, dessa vez não fui eu, hein Quem fez isso? Brek Eu não Tava fazendo parkour ali Feche De nada Lopes Por gentileza Olhos Venha pra cá Vi isso no começo Eita Isso não pode ficar desse jeito Nossa, deu uma crescida aí Ok Deixarei aqui Deixarei aqui Deixarei aqui E vamos ver Quem será que vai pegar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O cara tá nem aí Isso aqui tá muito bom Esse cara tá louco Ele tá fazendo pra todo mundo Porque esse cara tá louco Esse cara tá louco Ele fez o peitoral pra ele Esse cara tá louco E ele fez pra quem? Pro Chris Animations Chris Animations Oh my god Chris Animations Oh my god Merece tudo de bom Então Chris Animations 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 Chris Animations Aí está Enquanto isso O nosso O Álvaro Tá tomando aquela ducha Tá tomando ducha Cara A gente bem Ele sai Calma aí Eu vou Calma aí O que O que Por que ainda Tem pena em mim Justo Justo Redzenberg Sim Sim Vem fazer uma Uma coisa muito grande Aqui de Bedrock E aí que vai estar o ponto Aí que vai estar o ponto Olha que curioso E deixarei um sino Aqui em cima E a pessoa Que tocar o sino Terá um poder Que ele for de sua escolha Então Olha como está indo O Tarson O ATK e o Chris Animations Olha isso E tocou O homem tocou E tocou Tarsol tocou Tarsol tocou Então Tarsol Red consegue fazer Um stick com Muito 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 sharpness Tarsol Ele botou o óculos dele Red ele botou Red Ele tirou o óculos dele Ele tirou o óculos dele Não ele está de boa Red ele botou o óculos dele Red ele botou Ele botou Ele botou Eu vi Red Ele botou o óculos dele Red E agora É o seguinte Tarsol Eu vou te dar A partir de agora Um big step de tempo Para você tentar matar O máximo de pessoas Que você conseguir Meu Deus Boa sorte Tarsol Vá O homem tem um objetivo O homem tem um objetivo Fujam de Tarsol Fujam de Tarsol E o polícia O Chris Chris Oh no Oh my God Não 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 Tarsol Acabou Meu amigo Meu amigo O que ele fez E o homem da água Ele vai matar o cara Ele estava dando banho Ele estava dando banho Meu Deus O nome iséquio Não invadir minha privacidade Alcidado Álvaro Meu Deus Esse homem é um tirano Esse homem é um monstro Esse homem é um monstro Esse homem é um monstro Olha para onde ele está indo Não 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 Ele não Sou o protetor fiel do Luquinhas Pedricks Também estou protegendo Não Pedricks Meu Deus Meu Deus Não 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 aconteça isso Ele tem picareta Não Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não Ele está tentando se proteger com todas as forças do Luquinhas Não Luquinhas Matou Meu Deus Esse homem Esse homem é um monstro Esse é um monstro Esse homem é um monstro Calma aí Calma aí Esse homem é um monstro Red 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 Eu estou triste Red Onde estão os outros habitantes Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa tem muitos habitantes aqui Dois habitantes Os caras são da Vila Verde Meu Deus Ele está destruindo tudo Ele está destruindo tudo E o Pigstep Ele não acabou O Pigstep continua Barra Clear Arroba Tiremos o poder de todos os homens Meu Deus Ele tirou o óculos dele Red Ele tirou óculos Ele tirou óculos dele Ele tirou óculos dele Meu Deus Ele botou óculos Ele botou óculos Ele botou óculos Ele botou Ele botou Ele botou Ele botou Beleza Ele matou o cara que estava tomando banho Ele matou o álvaro O cara que estava tomando banho Ele estava simplesmente tomando banho Cara eu estou muito triste pelo álvaro velho Olha o que pode botar na palaca agora Tem homem Que não merecia nem um pouco isso O que foi isso Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ótima ideia Com licença Irei trazê-los Irei trazê-los Irei trazê-los Calma aí Deixa eu até fazer mais espaço Meu Deus Ele está vindo para seus Tarson olha para seus inimigos Tarson olha para seus inimigos E se nós dermos um machado de ferro para todas as pessoas Sem armadura Sobrará somente um ser humano vivo Depois do que vai acontecer agora Todos vocês receberam um machado de netherite E agora receberão Barra give Arroba a Shield Que bloco iremos dar para essas pessoas E agora 64 Todos receberão 64 Quando eu falar já senhores A batalha vai começar Fiquem reunidos Fiquem todos reunidos Bom A batalha do século Vai começar em 5 4 3 2 1 Pode liberar o PVP Libera o PVP Senhores A batalha começa a partir de agora E já temos Um homem E já temos um homem que já ripou Ó Alianças Alianças Tarson Tarson e Chris Animations Meu Deus A batalha do ano Meu Deus Tarson O Tarson é um monstro Tarson E ele está sem óculos Ele não colocou todo o seu poder Me dá uma oportunidade de matar esse monstro Lopes Lopes Barra game Game rule Game survival Lopes Lopes Vá Vou matar ele pelo bem de todo mundo Se você quiser Vá Vá Tarson vs Lopes Eita Tarson tomou o primeiro hit Meu amigo Meu amigo Meu amigo Humilhado Humilhado pelo Tarson Humilhado pelo Tarson Humilhado pelo Tarson Nossa O olho E o gubaloco Estão indo atrás O olho e o gubaloco Estão indo atrás Do Tarson Meu amigo O Tarson é um monstro O Tarson é um monstro Quem pode parar desse monstro Quem pode parar desse monstro Meu Deus Os dois Os dois que foram mortos Meu Deus O que vai acontecer agora O que vai acontecer agora Ele foge Ele foge Agora ele foge Agora ele foge Três pessoas contra um Tarson O que? Meu Deus Meu Deus Tarson vs o guerreiro Os dois Que foram Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que vai acontecer agora Meu Deus Meu Deus O guerreiro O policial contra o assassino O policial contra o ladrão Tarsol foge, olho ciprex Meu amigo, que batalha é essa? O que é que vai acontecer? Meu amigo, Tarsol tomou, vai tomar outro Meu amigo, eu tenho dois O Álvaro, o Álvaro, o cara do banho O cara do banho se junta O cara do banho se junta Contra Tarsol O monstro, meu Deus do céu Meu Deus, tomou um hit Tomou um hit, tomou outro, Tarsol Meu Deus, quem der o hit mata Quem der o hit mata Meu Deus Meu Deus Álvaro, Kuki e KLD5 Meu amigo, Álvaro Meu Deus Meu Deus, o homem é um monstro O homem é um monstro O homem é um monstro Esse moleque é bizarro de bom Meu amigo O homem é um monstro O homem é um monstro Meus amigos Meus amigos Me parece Que só sobrou o Dr. Kuki Contra Tarsol Agora é a batalha Meu amigo Fã de Dr. Biscoito Contra o Tarsol Meu Deus Oh my God Oh my God Eu tenho dois vivos ainda Me parece Me parece que os dois vivos Não foram para cima de Tarsol Não Tarsol Se ninguém pode parar o senhor Eu mesmo irei parar o senhor DTP para mim Tarsol Tarsol O Zona não consegue para você Aqui está Pegue o machado de iron Aqui está Deixa eu pegar os meus equipamentos Este é um grande momento Barra game mod Survival Barra dificult Normal Me parece que esse é um grande momento Não senhores Mundo cruel Diz Álvaro Brekweb, conte no chat Vou contar Já Valendo Meu Deus Ele botou o óculos Ele botou o óculos Que briga insano O homem ainda está fugindo Você é fraco Perante o mais nobre dos ditadores Aqueles que fazem mal Aos que são meus Serão punidos exemplarmente Todos os senhores estão libertos Senhores Gozem agora da liberdade Que lhes conquistei Todos vocês a partir de agora Estão livres Peace Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti